Olá, queridinhas do meu coraçãozinho! Quanto tempo, né? Gente, como eu prometi, hoje eu vim falar sobre o vídeo, tipo assim, que todo mundo tá querendo saber agora que é relacionado às coisas do YouTube, o que você não deve fazer no seu canal pra que ele não seja excluído e se por acaso você tiver cometido algum desses errinhos, como consertar. Então, como vocês viram no vídeo anterior, meu canal foi excluído, se vocês não viram ainda, vão lá ver, eu vou deixar o link aqui na tela pra vocês verem, então vão lá se inteirar o que aconteceu comigo e depois vem aqui continuar assistindo o vídeo. Mas enfim, vamos começar falando um pouco sobre as regras básicas, o que você não deve fazer com seus vídeos, tipo assim, o que você não deve gravar pra colocar no YouTube pra você não ser penalizada e provavelmente, ou futuramente, nunca se sabe, você acabar com o canal excluído no YouTube. Então vamos lá. A coisa mais comum é o uso de direitos autoral, então essa é a primeira regra. Evite usar música que seja de qualquer pessoa, inclusive cover. Quando esse cover fica um pouco famoso, ou famoso, ele começa a requerer músicas e por mais que não seja, tipo, ah, é super grave a notificação de direito autoral. Mas não é um conteúdo seu, então evite, tipo assim, de coração, como eu passei por isso, evite realmente colocar músicas que não sejam suas, colocar até covers, eles evite usar qualquer tipo de conteúdo que não seja seu. Vá lá na biblioteca do YouTube, aqui na biblioteca do YouTube, e procure umas musiquinhas legais e coloque uns sonhinhos nos seus vídeos. Eu sei que nem sempre é legal não usar música, mas é melhor se prevenir do que remediar. Então como essa é uma das regrinhas que é quebrada constantemente, é uma das que mais é quebrada, é melhor você evitar ir agora e analisar seus vídeos anteriores pra ver se não tem música com direito autoral, se não tem nenhuma notificação. Então, cuidado com isso. A primeira é não use músicas que não sejam suas. A segunda coisa é, por favor, não use imagens que não sejam suas, imagens de novelas, de programas de TV, de filmes, enfim, tudo que envolve, gente, algum produto, alguma imagem, algum som que não é seu, não use os seus vídeos. Porque do mesmo jeito que eles começaram a cair muito em cima de músicas com direito autoral, eu sei de muitas pessoas também que perderam o canal por causa de imagens. Eu sei que não é tão comum acontecer, mas o YouTube tá, tipo assim, melhorando a cada dia, eles estão conseguindo detectar coisas de, ó, vídeos de anos que você nem lembra mais que tem no seu canal. Então não use nem músicas e nem imagens que não são suas. Então isso inclui fotos, isso inclui imagens mesmo, como eu falei, você gravou de uma novela, gravou de qualquer outra coisa. Não use nada que não seja seu. Não use imagem também. Do mesmo jeito que você não vai usar a música, você também não vai usar a imagem de ninguém. E a terceira coisa que é a mais comum, pelo menos no meio que a gente grava vídeos, tipo beleza, moda, etc., é falar sobre produtos réplica. Se você tem algum vídeo com esse tema, corre agora. Não, agora não, depois que acaba esse vídeo. E vai ajeitar teu canal, amiga, porque o YouTube pode simplesmente de uma vez excluir o teu canal por causa de réplicas, por causa de vídeos de marcas de, tipo, original versus réplica. Você mostrando algum produto que é réplica, incenta mais pessoas a comprarem réplica. Tudo que for réplica, for pirataria, você não pode, de jeito nenhum, colocar aqui viola, tipo assim, a diretriz do YouTube mais, sabe, a mais top. Então, réplica vídeos de coisas falsas, não, não pode. Então, essas são as três regras básicas que você não pode fazer nos seus vídeos. E as outras diretrizes relacionadas a coisas que não tem no conteúdo, nem no conteúdo das pessoas que eu acompanho, mas eu acho que vale a pena ressaltar, que é, se você fizer algum delas, você também vai estar quebrando as regras do YouTube, ele pode simplesmente chegar e também excluir seu canal de uma hora pra outra. Você não pode fazer apologia ao ódio, à violência, não pode colocar nos seus vídeos cenas de sexo, holandês, enfim, tudo que envolva essa parte mais séria, assim, que envolva a sociedade em geral também, tudo, você não pode fazer no YouTube. Então, as principais, no nosso meio, que eu falo que é o nosso meio, que eu falo que gente grávida como eu, são essas três, e no geral, são essas outras, né, que é sobre nudez, sobre violência, sobre ódio, e sobre todos esses tipos de infrações. Tipo, você não pode colocar alguma coisa que, mostrar alguma coisa que infringe algo que seja uma lei na nossa sociedade. Tipo, gravar um vídeo, roubar alguma coisa. Tipo, entendeu? É mais ou menos isso, gravar alguma coisa de sexo, tá no seu canal. Não pode, gente, aqui não há lugar pra isso. Então, gente, essas são as regrinhas básicas das diretrizes do YouTube. As dúvidas autorais, a maioria delas, os donos, eles, tipo, só notificam você, dizendo que vai ser o vídeo, pode continuar no ar, porque quando ele não quer mais, o YouTube manda uma notificação direto, dizendo que o seu vídeo foi excluído, e adeus. Você perdeu aquele vídeo pra sempre, não tem nem como trocar a música. Mas alguns, alguns donos de músicas, que tem direito a autor, ele diz, ah, você pode usar meu vídeo, mas eu vou usar teu vídeo, pra ganhar dinheiro com ele. Mas mesmo assim, tire a música dele do seu vídeo, se você não conseguir, ou exclua seu vídeo, ou prive seu vídeo, mas é melhor você privar o vídeo, porque depois você vai ter uma prova que aquela música não tá mais no tal vídeo, entendeu? Então, mesmo que eles permitam que você use, não use, ou retire, trocando a música, por uma do YouTube, ou deixe sem a música, ou se você preferir, prive o vídeo, ao invés de excluir. Se você tiver coisas, vídeos de réplicas, de comparação, e etc., exclua de uma vez, de verdade. Não fique, mude os nomes, se você não conseguir excluir, deixe privado. Tudo que você usar, imagem de outra pessoa, réplicas mostrando, tipo assim, de marcas, né, que são importantes e tal, até não importantes. Réplica é réplica, pirataria é pirataria, e imagens que não sejam suas, ou tire, tente tirar do ar, privando, ou tente fazer alguma coisa, mas não deixe, ativo no seu canal. Então, é basicamente isso, meninas. Eu dei as diquinhas, né, que vocês terem que privar e tudo, qualquer dúvida que vocês tiverem, em relação a que é uma dessas coisas que eu falei, comenta aqui, ou então passa no blog, que eu vou deixar um vídeo super explicado, que eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, para vocês lerem lá, e ver o que são as coisas principais, e o que você deve fazer. Se por acaso, seu canal foi excluído, tente de tudo, é, tente seu canal de volta, mas se você tiver a consciência, que fez alguma coisa de errado, tipo assim, complica tudo, mas enfim, a esperança é a última que morre, se você tiver a convicção, que você estava fazendo tudo certinho, e mesmo assim, o YouTube se enganou e excluiu, você corra atrás dos seus sonhos, não deixe simplesmente ele ter excluído e tal, tá bom? Então, espero que vocês, que eu tenha ajudado vocês, com isso, eu quis passar um pouco do conhecimento, que eu sabia, porque se eu soubesse isso, no começo do meu canal, faria diferença, eu não teria passado, talvez, por o que eu passei, né, mesmo sendo por engano, a gente nunca sabe, então é isso, passem a ideia para frente, comentem, é, aqui, compartilhem esse vídeo, para as suas amigas blogueiras, e o YouTube, é, assistirem, para elas serem cuidados, com o canal dela, o YouTube está analisando vídeos, antigos, tipo assim, você fez vídeos lá, 3 anos atrás, e depois começou a usar seu canal, e algum desses vídeos, tem algum desses assuntos, o YouTube pode penalizar por isso, ele não quer nem saber, minha filha, se você tem 100 mil inscritos, ele exclui na boa, então, não corra o risco, compartilhe o vídeo, mostre aos seus amigos, faça o que quiser, e pode tirar dúvida comigo, eu estou nas redes sociais, estou no blog, tenho e-mail, é só entrar em contato, que assim que eu ver, eu respondo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, por que gostei, se inscreve no canal, para me ajudar, me ajudar também, eu ficarei muito feliz, com as novas inscritas, e os novos inscritos, e eu quero agradecer, a todos os meus leitores, que estão me assistindo, mais uma vez aqui, carichinhas, então, eu estou feliz, porque meu canal voltou, saiu e voltou, graças a Deus, então é isso, meus amores, eu estou ficando por aqui, super beijo, fiquem com Deus, até a próxima, e vai, o Ethan também está dando um tchauzinho, para vocês, tá bom? para quem não sabe, eu estou grávida, e o Ethan Level Baby, tchau pessoal, tchau, 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 tchau,